Chama o vizinho que pé na rua já vai começar Palco de rua A gente é quem constrói É vencer nos limites Escalando as formas de trás Conquistando o impossível pela fé Sampirã Vencedor Pesadas Faz teu voo Campeão Vencedor Essa fé que te faz dar de pé Te mostra o teu favor Faça a sua parte com a arte Que faz o bem A gente tem o que mostrar Muita coisa boa pra...